Nós também conversamos com a irmã da Janaína, a Maria Vitória, que disse que esse gesto representa que a luta de Janaína e da família está indo cada vez mais longe. A propósito disso, ontem foi o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, uma data para refletir sobre o número de mulheres e meninas que são mortas pelo simples fato de serem mulheres. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, são 140 todos os dias no mundo. Para muitas famílias, uma perca traumática e difícil de superar. Dona Maria, mãe de Janaína Bezerra, lembra que o sonho da filha era ser jornalista e que um dos dias mais felizes da vida de toda a família foi quando ela passou na Universidade Federal do Piauí. Até que esse sonho foi brutalmente interrompido por meio de seu assassinato. Sinto muita falta, muita saudade, estou sofrendo. Todo dia eu durmo e amanheço chorando. Porque todas as vezes que eu vou dormir eu choro. Amanheço o dia chorando, às vezes eu estou lá no portão chorando, sentindo a falta de minha filha. E é muito ruim. Vou no quarto, às vezes eu tenho um sonho, eu penso que ela está lá dentro e não vou olhar nada. A morte de Janaína Bezerra é o reflexo de uma violência sistêmica e de uma realidade que precisa ser enfrentada, o feminicídio. De acordo com o boletim da ONU, pelo menos 83 mil mulheres foram assassinadas no ano passado por meio do crime de feminicídio. Janaína Bezerra, de 22 anos, cursava jornalismo na UFP e era uma jovem cheia de sonhos. Ela foi estuprada e assassinada por um estudante da universidade, que após cometer o crime, abandonou seu corpo em um banheiro da universidade. Para sua mãe, Maria Bezerra, a dor da perda é imensurável e a luta pela justiça se tornou uma missão. Peço justiça, que esse juízo resolva logo, que a justiça seja feita, para não ficar impunha, para não acontecer o que aconteceu com Janaína. Porque todo dia morre uma mulher, todo dia morre uma mulher, é uma criança, né? Então, para não acontecer mais do que aconteceu com Janaína. Então, peço justiça, somente justiça. No ano de 2023, mais de 1.400 mulheres foram assassinadas no Brasil em crimes de feminicídio. Até outubro deste ano, 37 casos foram registrados no Piauí, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública. Uma maior efetivação e incentivo na aplicação das políticas públicas que já foram criadas, falta elas serem efetivadas na prática. É o maior debate, incentivo e desconstrução da violência de gênero nas escolas, nas faculdades. Trabalhar os homens nessa perspectiva de entender que a sociedade, e em especial as mulheres, já não aceitam nenhuma forma de violência. Quebrar esses preconceitos, esses estigmas, a prática da misoginia. E também do patriarcado, que ainda é muito efetivado sobre as mulheres. E eu terei também, por Haleuh, que também não ministre e o horizonte tãoеньio Szalmana da sweatsão assim, Isso s�uito disse! Eu recebi o trabalho, então vai continuar na hora da semana!